oi meninos e meninas meus queridos o videozinho de hoje vai ser sobre a minha cortina de crochê mas antes de começar eu quero agradecer cada um que está inscrevendo no meu canal que seja bem vindo todos bem vindos e quem quem não se inscreveu se inscreve no meu canal é compartilhe meus vídeos dá aquele joinha para fortalecer que eu vou ficar muito feliz e porque aqui é meu canal minhas queridas meus queridos é minha realidade a minha vida e a minha casinha então minhas queridas eu vou falar sobre essa cortina eu terminei minha cortina dia dia 29 de julho eu terminei ela e eu estava esperando para me pegar e fazer o vídeo pro seu e eu vou falar antes de eu mostrar ela é eu vou falar o tanto de linha que eu gastei e essa cortina que minhas queridas para quem está chegando agora é para acompanhar um jogo daquela coxa que eu fiz de barbante de crochê já fiz o vídeo dela sempre pergunta muito sobre aquela coisa então quem está chegando agora me perguntou muito e eu fico muito feliz é de saber quantas linhas que eu gastei as linhas para fazer as flores para fazer a a o verdinho dela tudo eu tenho um vídeo que eu fiz falando tudinhos quantos linhas tudo que eu gastei sobre a coxa viu vocês podem lá no vídeo que vocês vai achar então minhas queridas eu vou mostrar aqui para vocês é antes antes de eu mostrar ela eu quero falar para vocês o que eu gastei desse novelo amarelo aqui ó para fazer as flor e eu gastei três novelo desse aqui e meio para fazer as flor dessa dessa costinha três e meio então vou explicar direitinho para vocês para não ter é do amarelo né agora do verde eu gastei dois dois novelinho desse aqui ó dois e um tiquinho desse aqui mas muito pouquinho que eu gastei desse e do marrom eu gastei eu gastei quase um mas não foi quase um não quase a metade e um tiquinho do um desse aqui ó e desse aqui ó que é o soberano esse aqui é o soberano que eu usei eu gastei deixa eu olhar aqui pra vocês eu gastei três e eu gastei três novelo desse aqui e meio eu gastei para fazer essa essa costinha aqui as duas partes e e para fazer as flor eu gastei e para fazer a flor deixa eu ver aqui e e e e para fazer as flor eu gastei dois novelo desse quais dois novelo desse aqui para mim fazer as as flor eu gastei quase dois e agora minhas queridas é tô conferindo aqui peraí e e é foi de cimento agora minhas queridas eu vou mostrar para vocês é que ó uma parte e aqui tá outra parte aqui ó a e essa linha aqui é a número quatro queria falar para você e acho que eu tô usando tá vendo é a duna vocês podem ver aqui ó tá vendo é a duna que eu que eu usei ó é a duna agora eu vou mostrar para vocês a minhas queridas eu fiz eu vou mostrar ela de longe eu fiz ela e eu fiz ela peraí e fiz aqui ó eu fiz os três em que você está vendo isso aqui é para finhar lá no 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 naquele pauzinho de pó costinho aí eu esqueci o nome vocês já levam aí então esse aqui é para finhar na no pauzinho aí vocês podem ver fiz as florzinhas fiz isso isso esse babadinho aqui ó ele tá drobadinho é porque eu já que eu drobei ela mas ele não fica drobadinho não tá vendo ele fica retinho aí eu fiz tá vendo eu fiz em todas elas aqui ó tá vendo agora eu vou chegar mais para longe um tiquinho para mim mostrar para vocês então olha aqui minhas queridas ó então eu vou chegar mais para longe um tiquinho para mim mostrar para vocês ela em pé peraí eu mostrando ela em pé aqui ó minhas queridas então eu vou mostrar para aqui para vocês verem eu não aqui ó peraí que eu vou mostrar tá vendo ó ela ficou grandona vou subir aqui no sofá para mim mostrar para vocês ui aqui ó minhas queridas ela ficou grandona ó ó tá vendo ó ela ficou grande então eu não medi os metros que a hora que o marcenine chegar que o marcenine vai me ajudar eu medi para ver quantos metros que ela deu de comprimento e quantos de largura aí esse ela ficou bem larga ó então eu fiz ela simples por que para combinar com a coxa senão não combinava aí tem esse eu fiz aqui ó aqui ó eu fiz os coisinha aqui né de colocar e fiz agora vou mostrar para vocês a barra peraí a barra também ficou bem chicózinha aqui minhas queridas a barra dela ó tá vendo a barra ficou chicózinha ó fiz barra nela todinha vou puxar mais para cá tá vendo ó a barra ficou larga ela ficou bem larga ó ó bem largona tá vendo que ela ficou bem larga e ficou bem grande vou pegar essa coisinha para cá que está me estrovando então minhas queridas ó eu fiz ela mais simples não quis fazer ela cheia de flor demais não então ela ficou muito muito linda vou chegar vocês para cá para perto de novo aqui ó chegar agora aqui mais para perto para vocês verem eu tenho que chegar ela assim porque como ela ficou muito grande eu tenho que arrumar assim que ela aí ó minhas queridas tá vendo eu achei que ela ficou linda linda vou mostrar um monte aqui né não custa nada ela ficou bem larga eu não quis medir agora não porque eu estou com medo de medir e medir errado eu gosto é com o Marcelo em médio que ele mede ela bem medidinho então agora eu vou sentar ali para eu mostrar para vocês então minhas queridas minha costina ficou assim ficou muito bonitinha minha costina agora eu vou fazer o vídeo depois eu vou colocar ela lá no quarto e vou fazer o vídeo para vocês verem vou fazer o vídeo para vocês verem como que tanto que ela vai ficar bonita lá no meu quarto porque é do quarto ela não é é do jogo daquele que eu fiz então eu vou fazer o vídeo ó ela está drobada ó eu vou fazer o vídeo aí a hora que eu fizer o vídeo minhas queridas eu vou mostrar para vocês como que ficou vou fazer o vídeo primeiro vai ficar linda 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 porque vocês podem olhar aí que eu fiz o eu fiz o tapete eu fiz o tapete a capa das almofadas e e a coxa né e não fica muito pesada não minhas queridas fica um pezimbão ó tá vendo essa aqui é uma parte a outra parte minhas queridas é do mesmo jeito eu não vou abrir ela muito não porque é do mesmo jeito ó a outra parte tá vendo então é duas partes é do mesmo jeito aqui ó então é do mesmo jeito ó vou deixar ela drobadinha que agora é só eu pegar e fazer o vídeo para vocês verem né então minhas queridas deu esses montinhos aqui ó ó tá vendo ó meu buchinho de fora então minhas queridas agora eu vou passar para vocês no tiquinho é vocês estavam me perguntando muito se eu tinha terminado dela graças a Deus terminei agora eu vou pegar ela e vou forrar lá bem arrumadinho vou fazer o vídeo mas eu não vou deixar ela lá no vitro não porque eu tô com o jogo vermelho então a hora que eu for pôr o jogo amarelo de novo ou ela combina com o jogo amarelo e com o branco aí quando eu for pôr o amarelo ou o branco eu vou colocar ela para vocês verem vou deixar lá assim colocar para vocês e não vou deixar ela lá mas eu vou fazer o vídeo agora para eu vou fazer o vídeo depois né para poder forrar lá e mostrar para vocês como que ficou porque se eu for pôr ela até a dia de eu fazer o de eu trocar o jogo vai demorar né minhas queridas eu sei que vocês estão muito ansiosas para para poder ver ela lá no no quarto eu também tô porque eu terminei ela eu não coloquei ela lá ainda não eu só medir lá se vocês quiserem fazer a doceis mais larga mais mais e mais e comprida pode fazer vai do gosto doceis eu medir lá na minha parede para ficar um tamanho bem bom aí então minhas queridas eu fiz com muito amor e carinho terminei de fazer ela para eu mostrar para vocês porque eu amo fazer crochê eu sou apaixonada por crochê gosto demais de fazer crochê não tem preguiça de fazer meus trenzinho para mim usar então minhas queridas vai ficar esse vídeo e e e quem quiser saber vou falar de novo para lembrar é porque vocês estão me perguntando muito se meu grupo é de whatsapp não é minhas queridas meu grupo é do facebook é mãos de espada no crochê catijões vocês podem mandar o convite lá que eu vou aceitar vocês tudinho viu e também quem tem estragã escreve no meu que aí eu eu escrevi não segui né segue eu que aí eu sigo vocês também aí eu também tem facebook tá vou deixar aqui debaixo do vídeo para vocês pegar e me seguir viu que aí eu sigo vocês de volta então minhas queridas tá aqui minha a minha costininha tô muito feliz de ter terminado ela porque quando eu começo a fazer crochê eu fico ansiosa para mim terminar logo para mim ver o final mas graças a Deus terminei terminei ó mas um um é conquista né porque quando a gente vai fazer um trenzinho da gente assim a gente faz com muito amor e carinho eu faço meus crochêzinhos com muito amor e carinho então minhas queridas eu vou encerrar esse vídeo não preciso vocês ficarem ansiosos que logo vai ter o vídeo de eu colocar ela lá no quarto arrumar meu quarto bem arrumadinho pôr ela pôr a coxa as almofadas o jogo completo né porque ficou o jogo completo né minhas queridas porque foi as capas das almofadas eu fiz o tapete e fiz a coxina a coxina não a coxa né agora a coxina ficou completa e eu tô muito feliz porque eu amo fazer crochê e eu amo crochê então ó minhas queridas um beijo no coração de todo mundo muito obrigado de coração cada um de vocês que curte meus vídeos que deixa aquelas mensagens de carinho para mim eu ler todas fico muito feliz de ler todas é uma felicidade enorme para mim e quem tá chegando agora seja muito muito bem vindo no meu canal então fica todo mundo com Deus e até os próximos vídeos agora vou encerrar né minhas queridas Pra ver eeeee Weis Weis Obrigado.